Olá, eu sou o Clássico do Brasil Mergulho e hoje a gente está aqui com o Lelis J. da DiveRite Brasil que está trazendo para a gente a roupa seca 905 da DiveRite, que vai falar um pouco mais sobre a roupa E Lelis, eu queria saber quais são as principais diferenças dessa roupa da DiveRite para a DiveRite para os outros modelos que a gente vê por aí A roupa seca, Clássico, como diz o nome, ela evita o contato do corpo do mergulhador com a água reduzindo a pena de calor, então você consegue fazer um mergulho muito mais confortável Você acha ela interessante para o mergulhador recreacional, não só para o técnico, mas quem pratica o mergulho recreacional também? Com certeza, porque você mergulhar numa água fria, nós sabemos que pode se tornar um mergulho um pouco desagradável por causa do frio que o mergulhador passa E com a roupa seca você tem condição de fazer um mergulho recreacional muito mais confortável e aproveitar muito mais o mergulho E em relação à resistência dela, a gente sabe que as roupas secas são feitas em miopreno prensado e trilaminado A roupa da Dary Wright que eu estava vendo aqui agora há pouco, eu vi que ela é um pouco diferenciada Ela é mais rígida, parece que tem uma boa resistência Qual a diferença dela para os outros modelos? Ela é bem diferente das demais A maior parte das roupas secas, comparando com o mesmo nicho de roupas Elas são feitas em material de nylon, com uma camada impermeabilizante por cima Só que essa camada impermeabilizante, ela pode ser retirada com raspagem ou com algum material químico Ou para o processo de costura da roupa Você está fazendo furos pontuais nesse tecido e estragando esse material impermeável Com isso você está gerando locais por onde a água pode se infiltrar A solução que não para isso, o que é colocar um selante por cima Ou então uma fita adesiva, uma fita selante também Para fazer, recolocar a camada impermeabilizante E assim, o fecho ele tem uma... O fecho ele é diferente, ele não é plástico, ele é de metal ali, né? Para não entrar água ali, ele é diferenciado dos fechos que a gente vê na roupa comum molhada, né? Assim, sim, sim Mas concluído antes E a maior parte das roupas são assim A roupa seca da Dive Wright, ela é feita no material completamente permeável Né? Numa composição de borracha onde todo o tecido é impermeável E o processo de costura da Dive Wright é feito com um processo ultrassônico de soldagem E não leva furos Então com isso você solda essa borracha E você tem 100% de garantia do material impermeável nessa costura Referente ao selante sim O zíper nosso é um zíper de alta resistência Que faz completa selagem da água externa E evita que a água entre para dentro da roupa Entendi E assim, em relação ao tipo físico Se o regulador for magro, se for peso Como é que isso tem um... É um problema para quem de repente é mais gordinho assim Ou você tem vários tipos de modelo Tem roupa para qualquer pessoa, qualquer tipo físico Não é um problema Não, isso não é problema nenhum A gente tem várias escalas de tamanhos A roupa é solicitada Quando você compra uma roupa Você solicita o tamanho da roupa E o tamanho da bota De acordo com o seu pé Então as roupas vêm praticamente sob medida para você Porque existem várias escalas de tamanhos Então com certeza qualquer regulador pode ser adequado Entre essas escalas Certo, entendi E assim, eu vi Eu estava reparando Uma coisa que me chamou a atenção também Ela tem os bolsos na lateral Isso já vem de fábrica Já vem colocado de fábrica A pessoa não precisa colocar Posteriormente A posterior a compra Não, não precisa Isso tem até um diferencial também Porque quando você tem uma roupa sem bolso Você precisa colar tecidos diferentes Usar colas do mercado E isso a gente já viu por experiência Que esse bolso acaba soltando A colagem não fica nunca 100% É que nem um processo feito dentro da fábrica E a diverte não vem com um só Ele vem com dois bolsos Um bolso normal e um bolso caro Que a gente chama que é um bolso de maior volume E os dois são selados na roupa Então isso evita que ele comece a descascar E começa a soltar da roupa Ou como acontece quando a roupa não tem Com o bolso você tem que colocar depois Em relação a Pivalve O que esse acessório na roupa seca faz? Qual a utilidade dele para o mergulhador? O que isso influencia? A Pivalve é um dispositivo que você pode colocar adicional na roupa Que vai permitir que você possa urinar durante o mergulho Sem ter problema de alagamento da sua roupa Entendi E assim, uma coisa que eu estava reparando Quer dizer, quando você mergulha com a roupa seca Você tem que colocar um undergarment também Para que serve? Qual o objetivo do undergarment? A roupa seca por si só Ela é como se fosse uma casca Ela simplesmente evita o contato do seu corpo Com o meio externo que é a água No caso, a água fria Que vai estar roubando o calor do seu corpo E fazendo você passar frio O trabalho do undergarment É exatamente prover esse isolamento externo Então evitar que o contato do tecido Agora gelado por causa da água Entre em contato com a sua pele E você continue perdendo, um pouco menos Mas continue perdendo calor Então o undergarment faz esse isolamento Que é o que vai te dar o calor que você precisa Durante o mergulho Entendi E assim, tem diferentes tipos de undergarment no mercado? Sim, existem diferentes tipos É que nem roupa, né? Existem tipos de tecidos Tecidos tipo dry fit Que pegam a umidade no seu corpo O suor do seu corpo Então evita que aquela água fique no seu corpo Existem diferentes texturas Na grossura de undergarment Tudo depende do meio Onde você vai estar mergulhando Quão fria é a água O undergarment mais grosso Você vai precisar Uma água quente Você não precisa de um undergarment Você pode usar uma camisa de algodão Ou alguma coisa assim Então ele tem uma espessura Diferente de um tecido Sim, o tipo de tecido Mas o tipo de tecido É a espessura dele Ele é mais grosso Ou ele é mais fino E assim, se por um acaso molhar Por algum motivo Pode acontecer isso de molhar De repente internamente? Molhar ou undergarment Isso pode acontecer durante o mergulho Eventualmente? Sim, pode acontecer Um rasgo nos selos Que fazem a medação do seu punho Ou do pescoço Um microfuro Ou alguma coisa Nos selos de latex Pode ocasionar um vazamento E aí você vai estar Com um pouco de água Internamente Mas não tem problema nenhum Você continua o seu mergulho Sem problema Entendi E como é que funciona A injeção de ar Dentro do interior da roupa? Como é que o mergulhador Faz para que o ar Ele vá para o interior da roupa E faça parte desse isolamento? Isso é uma válvula Bem parecida com a válvula de power Do colete Uma longueira igual Também ligada no teu primeiro estágio E você vai inflando a medida Que você tem necessidade Puxando um pouco de água Do cilindro para dentro da roupa Entendi E essa roupa é pesada Que nem uma semi-seca Por exemplo? Ou ela é mais leve? Como é que é o peso dela? A roupa completa Com bota Com bota Seca Pesa em torno De uns 3, 3 kg e meio Beleza E em relação a válvula De exaltestão Como é que funciona isso aí? Como é que o mergulhador Tira o ar da roupa Do interior dela? Como é que ela... É Tem duas válvulas Uma que é a válvula Onde você infla a roupa Tem aqui Fica mais fácil Para te mostrar Essa aqui é a de inflagem Conector Para mangueira normal De power de colete Onde você aperta o dispositivo E você infla a roupa E tem uma válvula De exaustão Que é uma válvula De sentido único Ela só vem por aqui Onde você tem uma regulagem Você pode deixá-la fechada Ou você Roda ela E você deixa ela Que a gente chama de automática Então à medida que a roupa Vai tendo muito ar Dentro dela Ela vai vazando sozinha Tem um dispositivo de Isso Sai por aqui O ar normalmente E tem um dispositivo de emergência Se você precisar desinflar Por algum motivo A sua roupa Mais rapidamente Você pode pressionar ela E aí ela vai ter Uma vazando do ar Muito mais Mais rápido Mas tem que tomar cuidado Porque quando você abre ela aqui Você pode Se você Se não tiver o ar Para empurrar A água pode entrar Então você pode acabar Se molhando Mas é um dispositivo Que você tem de emergência Se você quiser Desinflar ela mais rapidamente Essa válvula Ela é padrão Em todas as roupas É sempre esse processo Sim Todas as roupas São do mesmo tipo de válvula Uma diferença que tem Da da bradina De inflagem Ela usa Um botão de inflagem Lateral Uma parte das roupas Usam um botão central No meio Nós usamos a lateral Para evitar Que você entrando Numa restrição Um mergulho Que não sai de mal De uma caverna De um malfrágio Você possa apertar Sem querer Isso aqui Deitando no chão Então lateralmente Você evita esse problema Você vai raspar o chão E não vai estar infrando Sua roupa Sem você querer Lélis Em relação a bota Eu estava reparando Que a roupa Da A 1905 Ela não utiliza Rockwood Ela é uma bota Interíssima É isso mesmo? Isso Algumas roupas No mercado Que elas usam Chama de rockwood Nada mais é Do que um tênis Ou uma bota Que você usa Por cima da roupa Então a roupa Vem com esse tecido Maleável Num tamanho De bota padrão Você fecha A roupa E bota Essa bota Por cima Só que essa bota Força muito As costuras E o tecido Estragando aquela Camada imprimiável Que eu te falei Que as roupas Tem em cima do nalho Então ela acaba Estragando Por abrasão Ou então quebrando Essa camada imprimiável Gerando um vazamento Um pouco Luz Acabariam esse vazamento A Dibart Não usa esse conceito A gente tem o conceito Que da bota Interíssa Soldada no material Uma bota Flexível Extremamente confortável Então você Você veste Ela Sente que é Muito mais confortável Do que você ter Aquele futuro Por cima da roupa Por cima da roupa Rígida Que incomoda um pouquinho Sem contar que é mais Um acessório Que você tem que se preocupar De não esquecer Ah sim Você não pode esquecer Se você tiver uma roupa Que usa o Rockboot Você tem que levar o Rockboot Ou uma bota Que não prende Pelo menos Para que você consiga usar Para que você não consiga usar Mas a nadadeira A que usa o Rockboot Também ela é diferenciada Sim Se você usar o Rockboot Normalmente o Rockboot É muito largo Muito grandona Você precisa ter uma nadadeira De dar uma especial Extra large Para que você possa Para que possa caber o Rockboot Dentro da nadadeira Ou de certa forma Se você esquecer o Rockboot Você não consegue mergulhar É Fica complicado Porque a nadadeira sua É maior do que o tamanho Que você precisaria Para o seu pé Lênis E com relação a garantia Da DayRite Brasil Ela oferece Quanto tempo de garantia Que você construiu É a garantia da DayRite É pelo menos para Todo tipo de produto Inclusive a roupa Mas é claro Não se inclui nessa garantia A parte de selos Porque depende da utilização E podem ser rasgados O selo você se refere Que é aquela parte de borracha Que é do punho E esses selos São 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 Partes da roupa Em latex São Os punhos E no pescoço Que é por onde você Se veste Nela Isso é um latex De alta resistência É difícil É difícil de rasgar É difícil de perfurar Mas pode acontecer O mau uso também O mau uso O mau armazenamento Pode gerar Pode estragar esses selos Isso infelizmente Não está na garantia Entendi E aí para quem Tiver interesse Em adquirir uma roupa dessa Como é que a pessoa faz Para obter mais informações E poder adquirir também Um produto Da roupa Cerca dessa Na opa Cerca dessa Na opa Da DayRite Você pode estar Procurando As melhores lojas De mergulho Operadoras de mergulho Na sua cidade Se não tiver Ninguém Na sua cidade Ou você não encontre Uma loja Que esteja trabalhando Com nossos produtos Pode mandar Um e-mail Para o nosso Fale conosco E a gente vai estar Indicando a revenda Mais próxima de você Qual é o endereço Do site de vocês? www.diverite.com.br Lelis, ok? Muito obrigado Pela participação Do Brasil Mergulho Vídeo E a gente vai estar Em breve Na próxima semana Com uma nova edição Do Brasil Mergulho Vídeo Trazendo muita informação Para você E sempre À disposição de todos Um grande abraço Até lá Obrigado a vocês Pela oportunidade Música 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 Música